Costas FM, 9 horas. Continuamos aqui no estúdio da Costas FM com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão Renato Aguiar. Pois é, no intervalo a gente viu aqui várias mensagens aqui no nosso WhatsApp, que é do jornalismo que é o 992981588, tem também a questão do 33651588, que é o nosso telefone aqui do estúdio. A gente vai aproveitar aqui, o prefeito surgiu essa ideia, a gente recebeu aqui ligações por parte do pessoal aqui da Polícia Federal, nossos amigos da PF, super abraço aí para a Polícia Federal, pessoal da Polícia Rodoviária Federal também, que tem feito um trabalho bastante contundente aqui na nossa região, no sentido exatamente de ampliar nas escolas, em todos os espaços públicos que a prefeitura tem, campanhas antidrogas. Inclusive a gente vai falar com a direção da rádio também aqui, tentar colocar esportes, alguma coisa, fazer uma grande onda do bem. Teve aqui, entrou, a gente falou aqui da Carla Barbosa, que está no movimento Angra do Bem, com vários empresários lá, do pessoal da Marina Verome, ela está pedindo aqui para dizer que ela está junto aí, pessoalmente ela se coloca junto com os empresários lá, para levar o ministro Sérgio Moro, esse é baixo assinado, quer dizer, a onda do bem... Para incluir Angra nas cidades pilotos sobre segurança. Sim, aí juridicamente vai ter que ver, né prefeito? Então obrigado Carla, obrigado aí o pessoal da PF aí que está sempre ligado aí. Inclusive eu quero ressaltar aqui, o Douglas tem me dito aqui, que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também tem participado muito, tem ajudado muito, inclusive eu vi o delegado falando com você... Não, foi um outro policial lá. Um assistente lá. E que eu queria dizer que a Secretaria de Ação Social, junto com a Secretaria de Educação, diversas secretarias estão finalizando um plano para que a gente possa abordar aqueles que estão no tráfico, aqueles que são aliciados e aqueles que não estão, para não ir. É um programa que nós vamos fazer e que a gente aí encaixa dentro de todo esse movimento que a sociedade está fazendo. Está finalizando isso. Finalizando. Tem prazo quando começa? Claro, nós vamos começar imediatamente isso. Perfeito. Se der para acelerar um pouquinho mais, né Manolo? Melhor ainda. O Douglas está participando inclusive lá com a secretária, lá com a Célia e com a secretária Estela e com os outros secretários também. Perfeito. Antes de a gente entrar, Manolo, lembrar que estamos ao vivo também na nossa parte. Até um dia eu vim aqui explicar o que projeto é esse. Já vamos combinar com a Regina Braz da assessoria. Para a semana que vem a gente já vai fazer isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui também com o Douglas Barbosa, secretário de Segurança. Estamos ao vivo na nossa página no Facebook, nosso WhatsApp, você sabe, a gente repete, é o 992981588. E sugestões concretas para sair. Vamos sair hoje desse talk show reescrevendo a história de Angra dos Reis no que tange à área de segurança pública. E, ministro Sérgio Moro, espera que a gente vai chegar aí, hein? Bom dia, prefeito Fernando de Jordão. Bom dia, Douglas. Só uma pergunta que eu tenho, a gente está falando da participação popular, né? Da participação aí dos moradores. A gente tem em Angra também o Disque Denúncia, que é uma ferramenta que tem ajudado aí os policiais no combate à criminalidade. A importância aí na visão da Prefeitura e do Governo Municipal, o 0300 253 1177, a importância desse serviço aí na ótica do Governo Municipal. É, nós implantamos no ano passado o Disque Denúncia, que é uma parceria lá com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro. O Move Rio. Eu queria pedir até o Douglas, que é o nosso secretário de segurança, para falar um pouquinho sobre isso. Sim, a gente vai até aproveitar levantando essa bola, né? Enquanto a gente coloca aqui o microfone aqui para o Douglas, né? Douglas Barbosa, que é o secretário de segurança do município. Lembrando aí que o Disque Denúncia 0300 253 177. E aproveitando, gente, que está aqui o batalhão de choque, está o BAC, o pessoal do CORE aqui em Angra dos Reis, fazendo essa ação. Vamos fazer essa ação do bem. Porque, na verdade, fica aí meia-doze aí de pessoas contribuindo para a Angra ficar com a imagem ruim até internacionalmente. Douglas Barbosa, muito bom dia. Essa interatividade com o Disque Denúncia 0300 253 177, conforme o Manolo levantou, é fundamental para estruturar todo um trabalho de segurança, né? Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, ouvintes, equipe, a todos. O mais importante para os policiais que estão no fronte é a informação. E a população pode ajudar através do Disque Denúncia, né? É bom sempre estar repetindo. 0300 253 1177. Agora mesmo recebemos a sugestão da Polícia Federal de uma participação maior da sociedade denunciando, dando informações para que os policiais... Agora nós temos, com uma certa frequência aqui, depois que o governador aqui esteve, o BOPE, o CHOC, o BAC, a CORE, várias unidades de polícia nos ajudando. E nós precisamos de informação para que os resultados cheguem com mais frequência e a polícia possa alcançar o objetivo. Só falando aqui também dessa questão, né? Você, secretário de segurança municipal, às vezes as pessoas reclamam e falam e ligam. Ah, mas o policial até do próprio PROEX, né, Renato? Está ali usando o WhatsApp, está ali. Só para esclarecer que o policial, ele usa o WhatsApp como ferramenta de comunicação hoje, né? Entre ali os policiais, até por conta do rádio, às vezes, ter aquele problema de montanha e até poder ser até interceptado ali, né? Falta de antena. Falta de antena. Enfim, esclarecer que o policial não está ali no WhatsApp batendo papinho ou curtindo foto. Ele está ali mantendo a comunicação com os outros policiais para atender aí uma ocorrência que pode estar acontecendo e eles têm que chegar rápido lá, né? Só para esclarecer que o policial está ali usando o WhatsApp como ferramenta de trabalho. É, por incrível que pareça, com a mudança da rede analógica para digital, nós passamos a ter uma maior dificuldade, um maior número de áreas de sombra, que são áreas não cobertas pela operação do rádio, cada geografia de Angra. Muitas serras, muitas montanhas. E o WhatsApp se tornou uma ferramenta importante. Os grupos de policiais, o próprio grupo da sala de operações, onde são irradiadas as ocorrências. É claro que o ideal seria que nós possamos ter novas torres de transmissão para que a comunicação via rádio seja mais eficaz. E aí fica essa impressão de que o policial está desatento, mas na maioria das vezes ali trata-se de uma comunicação oficial via WhatsApp. O Douglas, tem algumas pessoas aqui até para você e para o prefeito pedindo para que entre em contato com o governador para não ter essas ações, tipo aquela do helicóptero que diz que é violência. Porque na opinião aqui das pessoas, violência gera violência. E aquilo, na opinião da pessoa aqui, foi de um ouvinte nosso, foi um absurdo. Você que trabalha na área de segurança é um profissional de segurança. Houve erro, houve alguma coisa ali nesse sentido? Falando desse fato específico, né? E do de atirar. Eu passo ali todo dia. Exatamente. E todo dia via lá um observador do tráfico, que a gente chama de olheiro, né? Pronto, está aí respondido de novo. Não tem visto mais desde essa ação, ele não fica mais lá nesse ponto. Ele fica lá para quando a polícia se aproximar passar a informação. No tal do radinho. Prefeito, outra coisa aí, as pessoas perguntam aqui por que o senhor, enquanto prefeito, exatamente se tem esse confronto devido às drogas é porque falta uma ação social aí junto aos moradores, falta geração de postos de trabalho. E uma pergunta mais incisiva, por que o governo municipal não desmancha cajas que estão abandonadas, tipo a do Morro da Carioca, que serve para a invasão? A mesma coisa no complexo lá da Sapiatuba. A gente manda um super abraço para o pessoal da Carioca, da Sapiatuba, que a gente sabe que é um pequeno número de pessoas que está fazendo essa bagunça toda aí na cidade. Aí sim, aí é onde entra a frase do governador. Tem que acabar a bagunça. Essa intervenção de casas que estão abandonadas, a defesa civil junto conosco, nós vamos, aonde tiver que demolir, nós vamos demolir. Inclusive, nós estamos fazendo um ordenamento urbano de todo o município. Tem muita gente... Essas casas, então, vão ser derrubadas, prefeito? Claro, vão ser. Tem ideia quando vai começar essa história? O secretário de Meio Ambiente e o secretário Vili estão trabalhando firmemente na questão da desordem urbana do município. Eu tenho... O Vili é do turismo. É, mas a parte da fiscalização agora está lá. A postura. A postura, nós passamos para lá, que está funcionando junto agora com o Proex e junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que nós vamos fazê-lo, vamos fazer a demolição. Agora, nós estamos criando geração, fazendo geração de emprego, que muitas vezes as pessoas pensam que o emprego é só na prefeitura e não é. Nós estamos criando, não sei se você sabe, nós anunciamos, Angra foi a cidade do sul do estado do Rio, na frente de Valterredonda, na frente de Barra Mansa, que mais empregou, menos desempregou e mais empregou, disparado na frente de Barra Mansa. Foi aquele Cade Único que foi anunciado do governo federal e foi amplamente divulgado, inclusive aqui na Rio Sul, na Costa Azul. Então, agora nós estamos criando, vamos lançar agora um banco de talentos. Como é que funciona? Já teve aqui o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento explicando que muitas vezes, Renato, as pessoas pensam que o emprego é só na prefeitura. A prefeitura, aí da prefeitura, se não estivesse pagando salários em dia, como está... E eu que deixei claro para todo mundo naquela oportunidade. Nós pegamos quatro folhas de pagamento atrasado. Emprego em prefeitura é concurso público, ponto. Até que mude a regra. Chamada pública. Exatamente. Nós agora estamos usando chamada pública. Por mais, a prefeitura está criando esse banco de talentos, onde todas as empresas que participam do município, comércio, empresas de engenharia, eletro-nuclear, Brasfels, Transpetro, nós estamos centralizando todas as pessoas que nos procuram. Nós incluímos no banco de talentos e as pessoas estão sendo selecionadas. E nós estamos preparando também cursos para que essas pessoas possam acessar o posto de trabalho. Tem vários ouvintes aqui. Que bom, Douglas, aquela que a gente falou sobre o Disque Denúncia. Pedindo aqui o pessoal da Carioca, lá de cima da Sapientuba, também do Areal Belém, entrando em contato aqui com o nosso WhatsApp, 992981588, pedindo para a gente falar mais tranquilo o Disque Denúncia. Então, vamos falar de novo, 0300-253-1177. É sigilo total. Você vai ligar para esse telefone e vai dizer, ah, o cidadão tem um carro suspeito aqui, ou tem alguém ali fazendo algum tráfico de droga, ou alguém esconder alguma coisa. Então, o aplicativo é 0300-253-1177. E o telefone da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é 190. Ô, Renato. Prefeito. Tenho agora uma, dentro dessa questão do Disque Denúncia... Aqui foi o pessoal da Carioca, várias ligações aqui. Importante, nós estamos instalando câmeras. E pediu para destruir as casas lá, né? Nós vamos tirar. Nós estamos instalando câmeras, 100 câmeras em todo o município, na Rio Santos. Estamos agora finalizando a Rio Santos. Já estamos no bairro. E nós estamos transferindo o nosso CIOSP lá para o prédio onde era o antigo fórum, que é a prefeitura, o fórum foi construído, um fórum novo, e a prefeitura retomou aquele espaço. Nós vamos passar lá. E o PROEIS, que é coordenado também... A segurança vai monitorar todos os bairros, inclusive a gente tem que ter ligado direto com o PROEIS e com a Polícia Militar e com a Polícia Federal. Essas câmeras vão ficar integradas com as polícias. Isso vai ajudar muito na questão da segurança. E essas câmeras são aqueles postos que botaram na Roda Vê Rio Santos? Que pessoal pensou que era radar. Radar, né? Nada disso. São câmeras que a prefeitura está instalando. O Douglas quer complementar. Douglas, por gentileza, Douglas Barbosa. Que é o secretário de trânsito, defesa civil, para que a gente possa unir as entidades. Sua participação aqui é sobre a Guarda Municipal. Pergunta do nosso grande Tom. Ele afirma que em vários municípios, a Guarda Municipal trabalha também num trabalho mais ostensivo de rua. Armada, né? Armada. E isso liberaria o policial militar, esse contingente aí de 100 policiais, ele pode praticamente dobrar através dessa ação. Como é que está essa história aí dentro do Executivo ou na Câmara, essa história aí da Guarda Municipal? Hoje o que nós temos no município é um efetivo de trânsito, um efetivo de guarda patrimonial. Mas já foi enviado pelo prefeito para a Câmara e já foi aprovado o projeto da Guarda Municipal. Nós já estamos em andamento para, em breve, termos o concurso da Guarda Municipal de Angra dos Reis. Mas tem que ter um número populacional, não é isso? Para que tenha a Guarda ou não? Não, a Guarda já foi aprovada. Ela já foi aprovada. Nós temos em andamento agora para colocar isso em prática. Então vai ter o concurso mais para frente aí dessa Guarda Municipal. Vai ser uma Guarda Municipal armada, então, no caso. Tipo, igual eu falei agora, parecido com Volta Redonda. Para ajudar a polícia militar, né? É, a gente vai... Mas tem que fazer isso com responsabilidade, com treinamento. Para que a gente possa complementar a segurança. Nós não vamos resolver o problema da segurança, a Guarda. Como o PROEX também não resolve. Mas complementa a segurança das polícias federais, da polícia militar, sobretudo. Ok. A gente recebeu aqui que o 0300 253 177 está muito ocupado. A gente vai, daqui a pouquinho, para um breve intervalo comercial, a gente vai também ligar para lá e a gente vai ligar para os outros números para ver. Lembrando que o telefone 190, também, se não estiver ocupado, você pode fazer essa denúncia para aproveitar com o efetivo policial que o prefeito fez esse contato com o governador Wilson Witzel para trazer aqui para a Angra. Ainda em cima dessa questão aqui do concurso público, as pessoas falam que isso demora um pouco, mas é o trâmite, né, Douglas? Não dá para ser diferente, né? Não dá para chamar um cidadão em cargo em comissão, qualquer outra coisa. Tem que esperar esse trâmite que passa pela Câmara, né? E a Guarda Municipal, ela vai ter um viés diferente do que a polícia. A gente não pode confundir as ações, não pode confundir as responsabilidades, né? Hoje nós temos o Proeixo, 46 vagas, que está ajudando. E o Proeixo, inclusive, tem feito mais do que foi proposto, né? Nós temos apreendido fuzis, granadas, colete balístico, diversas armas, vários marginais foram tirados de circulação. Então, quando você fala de um projeto desse, e o prefeito fala que realmente é o maior do Sul Fluminense, aliás, do interior, no Sul Fluminense só tem dois projetos, em 20 cidades, que são da área de responsabilidade do 5º CPA, do policiamento do 5º CPA. Em 20 cidades, nós só temos esse projeto em duas cidades, Paraty com 4 vagas e Angra dos Reis com 46 vagas. Ok, a gente lembra você que nós estamos ao vivo aqui com o Douglas Barbosa, secretário de Segurança do município de Angra dos Reis, que acabou de fazer sua intervenção, e o prefeito Fernando Jordão. E ficou aqui claro que, tanto através do governo municipal, através de alguns empresários, vai ser feita aí uma ação, um abaixo-assinado, vai ser feita uma reunião, o prefeito Fernando Jordão pode capitanear isso, via Câmara também, para que seja feita uma grande ação para chegar lá no Sérgio Moro... De mobilização. De mobilização, né, prefeito? Para ver. Então, isso já está concreto. Com relação às casas, muita gente falando aqui sobre as casas que estão abandonadas, traficantes ou elementos do mal, ocuparam essas casas, o que vai acontecer? Vão ser demolidas. Vão ser demolidas. Com relação à empregabilidade e outras coisas, tem o balcão de emprego, que na verdade é o banco de talentos que o prefeito falou, são respostas que podem ser dadas de imediato. E isso fica claro que não é blá-blá-blá, gente. Tem que ter um tempo para poder fazer. E a gente vai continuar aqui ao vivo ainda, prefeito, com mais um intervalo aqui. E a gente só vai dar uma resposta aqui. A questão da FAETEC, que estava fechada lá no Japoíba, o Hugo Dourado, que é um cidadão amigo nosso, ele começou a abrir inscrições ontem já para um curso. Então, aquele prédio lá na Japoíba, em frente à Clésio Jordão, que estava abandonado, hoje já está aberto. Então, o Hugo, até se quiser mandar aí, se já aparecer alguém aí para fazer inscrição, já tem um curso sendo ofertado lá. É gratuito e isso tem que ver. Então, gente, é a ocupação do espaço. Sobre a FAETEC, depois eu poderia falar também um pouquinho, que eu tive com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Perfeito. Então, a gente vai para um breve intervalo aí, para o prefeito tomar uma água, a gente atender aqui o restante aqui do pessoal. E todas as informações são importantes. Obrigado, população. Isso é que é legal. É o movimento, é o Angra do Bem, caminhando dentro da lei para resolver a questão. Obrigado.